Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de novembro de 2021, é isso aí, o ano já está chegando no fim e nós temos mais 4 jogos sensacionais aí de graça para você que tem uma assinatura aí da Xbox Live Gold, você pode pegar os jogos aí, tanto se você tiver aí um Xbox One, quanto um Xbox Series X ou um Xbox Series X. Show de bola? Então vamos lá, não vamos demorar aqui, vamos começar logo com o primeiro jogo desta semana, deste mês na verdade, que é o Moving Out, aí um jogo sobre mudança, é isso aí você, aquele negócio que todo mundo odeia fazer, que é mudança, você vai jogar um jogo de uma forma divertida de como fazer a sua mudança, ele é como se fosse um joguinho cooperativo, então você tem que juntar aí com seus amigos e tentar mudar o mais rápido possível, beleza? Depois temos aí Deadlands aí, que é um jogo que você encontra um monarca, que ele está indo pela região, visitando a região que ele controla e tentando salvar essa região que, né, está morta, como diz o título, né cara? É um jogo bem bonito, uma arte bem legal e bem diferente, né, um jogo bem artístico. Depois temos aí um clássico, Rocket Knight, para quem tinha aí o Super Nintendo ou o Mega Drive aí, está ligado, esse jogaço era sensacional e essa é a nova versão, né, um jogo que já é do 360 e tal, mas é a versão mais recente aí do Rocket Knight, é bem legal, jogo de plataforma que você tem aí um jetpack e consegue fazer malabares e dar muita porrada. E para terminar, temos aqui o Lego Batman 2 DC Super Heroes, mais um joguinho do Lego em que você controla aí a galera da DC, cheio de heróis, cheio de vilões, é mó da hora, sempre divertido os joguinhos do Lego, é, para você passar um tempo aí e tal, e também sempre com muitas piadocas em graça décadas, né? E é isso aí, esses são os quatro jogos deste mês de novembro de 2021, se você gostou não esquece de deixar aquele joinha maroto para a gente na linha de divulgação, também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...